Canal Católico do Filho Pródigo Novena em Honra ao Espírito Santo Escrita por Santa Helena Guerra cuja canonização foi aprovada pelo Papa Francisco em 13 de abril de 2024 Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oferecimento Pela nossa sincera conversão Pela conversão dos pecadores em especial os da nossa família Pela santificação do clero Pelos missionários que anunciam a fé católica a todos os povos e nações Pela cura dos tíbios, dos doentes e dos viciados Pela reconstrução dos lugares atingidos por catástrofes Entre eles o estado do Rio Grande do Sul Que sofreu grande destruição por conta de uma enchente Apresente as suas intenções Pela santificação dos pecadores 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 Mas também porque movendo nas nossas almas para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Meditação O Espírito Santo é nosso advogado. Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado, que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem. Aos cristãos não falta este advogado. Foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu, e é o seu mesmo amor, o Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos faz este divino advogado, aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor? E este amor, como sabemos por meio de São Paulo, está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos. A nossa miséria é tão grande que não sabemos rezar como convém. A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis. E porque aquele que perscruta o nosso coração, bem sabe aquilo que pedimos, com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo, e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. Portanto, Deus mesmo ora em mim. O Espírito Santo vem em nós suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em nosso coração. Dessa forma, nos ajuda a invocar a divina misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem. O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo. O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo. E o que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu, unida aos gemidos inenarráveis do Divino Amor? E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo, já seríamos felizes o bastante. O Espírito Santo rezará também naqueles que o esqueceram? Oração Ó Divino Advogado das Almas, que sois todo amor, sempre amor, perfeito amor. Eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que vos dignastes morar dentro de nós, orar em nós e enviar ao coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos que o movem a nos conceder toda a graça. Como me arrependo agora, ó Espírito Santo, por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso infinito poder de intercessão e de oração dentro de mim. Se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz, isto aconteceu porque eu não pensava em ti, meu Divino Advogado. Porque seguindo a confusão destes nossos tempos, eu não procurei a instrução religiosa e não cultivei a devoção para convosco, meu Mestre, Consolador e Santificador da minha alma. Mas, a partir de agora, não será mais assim. Peço-vos perdão, ó Espírito Santo, e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades católicas, que são luz para a mente e alegria para o coração. Oração final Ó Prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, Descesteis para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se pedem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, Mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a igreja, com plena confiança, repitamos, Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vene, Creator, Espíritos. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dons sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.